Jesus, tu és a luz dos olhos meus Jesus, brilhe essa luz nos passos meus seguindo os teus Jesus, tu és a luz dos olhos meus Jesus, brilhe essa luz nos passos meus seguindo os teus Nossos corações em festa se revestem de louvor Pois aqui se manifesta a vontade do Senhor Que nos quer um povo unido a serviço da missão Animado e destemido por amor e vocação Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes ou missões Por minha culpa, tão grande culpa Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Glória, glória, anjos do céu Cantão, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós vos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons, agradecemos Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Eu vos dou este novo mandamento Nova ordem, agora vos dou Glória a vós, ó Cristo E também vos ameis uns aos outros Como eu vos ameis, diz o Senhor Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus 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 Jesus erguendo-se da ceia Já o impasse a tomou Lavou os pés dos discípulos Este exemplo nos deixou Aos pés de Pedro inclinou-se Ó Mestre, não por quem és Não terás partes comigo Se eu não lavar os teus pés Não terás partes comigo Se eu não lavar os teus pés O nosso Deus com amor Sem medida Chamou-nos a vida Nos deu muitos dons Nossa resposta ao amor Será feita Se a nossa colheita Mostrar frutos bons Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Santo, 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 santo Santo é o Senhor Céus e terra cantam Seu imenso amor Osana, 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 osana Osana nas alturas Osana, osana, osana Osana nas alturas Osana, 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 osana Osana, osana nas alturas Amém, 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 amém Amém, 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 amém Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Eu quis comer essa ceia agora Pois vou, no rei já chegou minha hora Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Amém 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 Amém